E essas iniciativas que foram realizadas, elas, infelizmente, não acompanharam as metodologias nem da Fundação João Pinheiro, nem a nossa metodologia, criam outras metodologias e, com isso, impossibilita da gente ter uma visão em harmonia do próprio setor no país como um todo. Então, esse desafio de construção dos PIBs, da contribuição da cultura para os PIBs, Minas Gerais, no Rio Grande do Sul, no Mato Grosso, quem sabe para os estados do Nordeste, é um desafio que se coloca e que é muito importante. Nessa etapa, ela foi muito importante quando nós discutimos PIB, quando nós começamos a levantar séries históricas de setores importantes em atividade na economia da cultura. E foi uma surpresa muito grande para o nosso secretário de Fazenda do Estado, porque ele não tinha noção, para ele, cultura estava no setor de despesas. Acredito que Paulo, Cláudia, que sabem quando vão conversar com o secretário de Fazenda, o secretário de Fazenda olha e lá vem pedir dinheiro. Sempre é a fama do secretário de Cultura. Por quê? Porque, como a cultura não foi isolada no catálogo nacional de atividades econômicas e no catálogo estadual e nos catálogos municipais, a cultura está diluída. As atividades econômicas da cultura estão perdidas no meio do setor de comércio varejista, comércio atacadista, indústria de transformação. Então, imaginem, a indústria de fabricação de instrumentos musicais de sopro, que trabalha muito com metal, está na área da indústria da transformação. Então, para um secretário de Fazenda, a empresa que fabrica balde ou saxofone, ou flauta transversa, é a mesma coisa. Ele não identifica. Então, isso são reformas que o Estado brasileiro precisa fazer com urgência. Essa reforma de classificação de atividades econômicas e um repensar de que o Brasil não pode ser mais somente visto pela ótica do país industrial. O Brasil se transformou. O setor de serviços cresceu muito a partir dos anos 70, 80 e 90. Então, nós temos que também entender que a economia da cultura está localizada principalmente nessa área do setor de serviços. Nós temos que, cada vez mais, realizar e identificar, juntamente com as estruturas fazendárias, o que a cultura contribui para a formação dos recursos que vão estar disponíveis dentro do Estado para realizar políticas. Se o PIB do Brasil tem uma contribuição de 1% da economia da cultura, esse 1% é formado principalmente pelas empresas privadas do setor da cultura, pelas empresas da indústria cultural que trabalham com o setor da imagem, do texto e do som. Gravadoras, editoras de livros, redes de TV abertas, TV por assinatura, segmento empresarial. Enfim, aquele segmento com que nós deparamos o nosso cotidiano toda hora. Quando nós vamos ler o jornal que nos chega na porta de casa, a revista, a televisão que nós ligamos, nós vamos assistir produção, produtos das empresas privadas. Quando nós entramos numa loja que vai vender CD, nós sabemos que a maior parte dos CDs ali disponíveis são CDs fabricados pelas empresas privadas. Ou assim mesmo vai acontecer quando nós compramos um livro. Nós vamos ter livros de editoras, recorde, objetiva, roco. E nós sabemos que, por mais que o poder público se esforce, ele não consegue chegar até a base do consumidor. Mas o poder público dá uma contribuição muito interessante e eu vou falar de três contribuições importantes. Que aí ficam os incentivos fiscais que estão apontados aqui. Os empresários da área do livro, eles têm um dispositivo constitucional que autoriza a não tributação ICMS do papel destinado à publicação de livros, jornais e revistas. Essa lei foi criada, essa emenda constitucional foi feita na Constituinte de 46, pelo deputado comunista, o escritor Jorge Amado, e ela vale até hoje. Então, se você é um editor de livros, de jornais ou de revistas, todo o papel que você usa não tem incidência de ICMS, ele é imune. Na área da indústria da música, existe um incentivo fiscal para aquelas gravadoras que trabalham com conteúdo nacional. Então, todo o conteúdo nacional que é gravado pela gravadora, ela pode abater, quer dizer, não pagar o ICMS por conta da quantidade, investir tudo o que ela deveria em ICMS, ela pode gastar com gravação de discos de conteúdo nacional. E a mesma coisa para redes de TV aberta. As redes de TV aberta, durante muitos anos, contaram com um apoio muito grande, que foi a não tributação de equipamentos sem similar nacional na importação. Então, o equipamento entra sem pagar nenhum tipo de imposto, considerando que a televisão é um fator muito importante na geração de emprego no nosso país. Essas empresas vão produzir produtos audiovisuais, produtos, livros, discos e tal. Esse produto cultural feito pela iniciativa privada vai conseguir chegar até a 98% da população brasileira. Esses indicadores estão no site do IBGE. A infraestrutura de equipamentos culturais no Brasil é muito frágil. Dos 22 equipamentos listados, dos 22 equipamentos listados, nós temos municípios no Brasil que contam só com um equipamento. A quantidade, aí os equipamentos que o IBGE lista é livrarias, salas de teatro, de cinema, jornais, diários, rádio AM, rádio FM. Quer dizer, aquela infraestrutura que é necessária para que o cidadão possa consumir o produto cultural. Então, nós temos centenas e centenas e centenas de cidades no Brasil onde só existe um equipamento cultural disponível, que é a sintonia com a TV aberta. Então, agora, desse lado aqui, nós vemos as outras atividades econômicas, que são as demais empresas do sistema econômico, que podem investir através da lei Rouanet, da lei do audiovisual, das leis estaduais e municipais de incentivo à cultura, podem produzir produtos culturais, mas esses produtos culturais podem ser produzidos também com verbas do Ministério da Cultura, das secretarias estaduais e municipais de cultura. Só que esses produtos produzidos com verbas exclusivamente, verbas públicas, vão estar praticamente disponíveis quase que somente a 10% da população. Eu queria, terminando essa parte do nosso encontro, dizer que é um momento muito especial que nós estamos atravessando no nosso país, nós assistimos à reformulação de muitas instituições federais, vemos o esforço do ministro Gilberto Gil no sentido de corrigir erros de gestões passadas, vemos instituições como o Banco do Nordeste querendo pensar a cultura como uma área de interesse de fomento, Então, é muito importante que os presentes, principalmente os micro, pequenos e médios empresários, fiquem atentos para essa mudança, a maneira diferente como o país está começando a ver a cultura do nosso país, fiquem atentos porque está se abrindo um caminho que foi aberto há mais de 70 anos atrás nos Estados Unidos, mais de 50 anos atrás em países como França, Espanha, Itália, Inglaterra, e nós temos que aproveitar essa oportunidade para defender, para sermos competitivos. A situação hoje no mundo é, nós estamos assistindo o desaparecimento de culturas, o desaparecimento de línguas, Então, nós temos que impor a nossa língua, nós temos que impor a nossa identidade, e somente se nós formos competitivos nos mercados internacionais, nós vamos poder garantir a nossa soberania nacional e o avanço, a existência da nossa cultura.